A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, meus amigos, continuando neste trabalho no programa Ensinamentos de Paulo de Tarso, que se nós soubermos aproveitar todo esse estudo, com certeza nós vamos transformar a nossa reencarnação. Nós vamos aproveitar o tempo, aproveitar as oportunidades, vamos criar oportunidades de crescimento, de reflexão, enfim. Nós temos muitos ensinamentos aqui. O meu livro é na página 231, é o segundo capítulo da segunda parte do livro. Nesse momento, Saulo está conversando com Áquila e Prisca, que são dois jovens, que está com ele como hóspede no deserto. Ele ainda é o Saulo, mas nesse momento ele não diz que é Saulo. Ele chega lá para ficar com eles porque são da família do Gamaliel. E eles estão falando do tal do Saulo, que está causando tanto transtorno no meio dos cristãos. E ele, nesse momento aqui, ele revela para os anfitriões que ele realmente é o Saulo de Tarso. E todos estão conversando sobre isso. E quando ele fala, nós encerramos o programa passado, que o Evangelho funcionará como lâmpada na jornada difícil para o descobrimento de si mesmo. Que isso é um ensinamento para nós. Vamos usar o Evangelho para iluminar o nosso caminho, iluminar quem nós somos. Vamos fazer uma reflexão lúcida à luz do Evangelho. E continuando, Emmanuel diz que nesse momento, abraçando-se estreitamente ao amigo, que buscava enxugar-lhes as lágrimas, recordava-se de quem em Damasco, após a grande visão do Messias, talvez ainda guardasse no íntimo o orgulho de saber ensinar. O amor à cátedra do Mestre em Israel, a tendência despótica de obrigar o semelhante a pensar com ele. Ao passo que agora, podia examinar o passado culposo e sentir o júbilo da reconciliação, dirigindo-se, neste momento, com humildade à sua vítima. Naquele instante, teve a impressão de que Áquila representava a comunidade de todos os ofendidos por seus desmandos cruéis. Serenidade branda enchia-lhe o coração. Sentia-se mais distanciado do orgulho, do amor próprio, das ideias amargas, dos remorsos terríveis. Cada gota de pranto era um pouco de fel que expungia da alma, renovando-lhe as sensações de tranquilidade e de alívio. E aí o Áquila fala, Irmão Saulo, regozijemo-nos no Senhor, porque, como irmãos, estávamos separados, e agora nos encontramos juntos novamente. Não falemos do passado, comentemos o poder de Jesus que nos transforma por seu amor. Então, esse aqui é um grande ensinamento, porque o Áquila e Prisca e todos os amigos deles sofreram as represálias, foram injustamente, com covardia, perseguidos justamente pelas ideias de Saulo, que se estabeleceu como uma lei, essa perseguição. E ali, ele está vendo, olha, nós somos irmãos, errou, mas vamos de agora em diante tentar fazer diferente? Então, esta é a proposta de reconciliação, de perdão, de recomeço, é criarmos condições de renovação. Porque se a gente for por esse caminho, gente, a gente vai sempre se dar bem. Se dar bem no sentido real, que é se dar bem progredindo espiritualmente, crescendo moralmente. E aí o Emmanuel diz que a Prisca, que também chorava, falou, se Jerusalém conhecesse esta vitória do Mestre, renderia graças a Deus. É interessante esse ensinamento, porque eles estavam falando do tal de Saulo, doutor Saulo, de Tarso, que tanto estava perturbando. E, ao mesmo tempo, eles também dão aqui uma notícia, que o próprio Pedro já fazia esse trabalho para que ninguém guardasse rancor do Saulo, que ele apenas, como Jesus falou na cruz, ele não sabe o que faz. E agora, eles estão vendo assim, poxa, se Jerusalém pudesse ver o que uma renovação, como a pessoa é capaz de mudar quando quer, que é essa mudança de Saulo. E o Emmanuel diz que, sentados os três, sobre a relva rala do oásis, ao sopro do vento que abrandava os rigores da tarde quente, irmanados na sublimidade da fé comum, o moço tarcense, narrou-lhes o sucesso inesquecível da jornada de Damasco, revelando as profundas transformações da sua vida. Então, esse ensinamento de profundas transformações da vida de Saulo, como nós já estudamos, ela não se dá apenas por conta da visão. Lembra que o Saulo, desde a época que o Estevão desencarnou, até ele encontrar Abigail, foram oito meses. E ele foi, durante esses oito meses, fazendo uma reflexão, que tudo que ele queria era paz na vida, e ele não tinha. E ele via estampado essa paz na fisionomia do Estevão, na de Abigail, então ele já vinha matutando com aquela ideia. E nós? O que que de ensinamento isso pode nos servir? Você tem o hábito de ir fazendo reflexão sobre a sua vida? De ir matutando nas suas ideias? Quem você é? Como você age? Você sabe sobre você? Você sabe qual é o tanto que você tem de que você perturba as pessoas? Isso também é uma reflexão para mim. Eu estou falando você, mas é só para ficar fácil a nossa comunicação. Mas eu também estou me enquadrando. Nós somos pessimistas? A gente está sempre querendo perturbar as ideias das pessoas? Está sempre querendo valer a nossa? Como é que a gente age no nosso dia a dia? Porque estas reflexões o Saulo já vinha fazendo. E aí o Emmanuel continua, dizendo que o casal chorou de emoção e alegria, ouvindo o feito da misericórdia de Jesus, que a seus olhos piedosos, não representava apenas um gesto de carinho ao servo desviado, mas uma bênção de amor para a humanidade inteira. Daí por diante, a tarefa lhes parecia mais leve, as dificuldades menos penosas. Nunca mais passou um crepúsculo sem que comentassem a dádiva gloriosa do Cristo às portas de Damasco. Então, o Saulo, ele não teve vergonha mais de falar daquilo que ele acreditava. E aí o Atla fala, agora que o Mestre nos reuniu, saiamos do deserto, proclamemos os favores de Jesus pelo mundo inteiro. Eu e Prisca não temos mais obrigações de família. Com a morte de meu Pai, estamos sóis no tocante aos deveres mais pesados e é razoável não perdermos o desejo de auxiliar a difusão da Boa Nova. Isso é uma coisa muito interessante aqui, esse ensinamento. Nesse instante, nós acompanhamos essa decisão do Áquila e Prisca, que é a dedicação à divulgação do Evangelho, porque eles viram que eles já estavam com a vida organizada. Então, essa decisão agora é uma decisão de se entregar nesse momento dessa divulgação do Evangelho. E é um ensinamento interessante, porque nós temos horário para tudo, mas qual é o horário que nós temos para falar sobre o Evangelho, divulgar o Evangelho, praticar o Evangelho, porque nós gostamos de viajar, vamos visitar os amigos, os parentes, vamos a restaurante, vamos fazer compras, ter a hora da manicure, ter a hora de tudo. Mas quando que nós nos dedicamos para auxiliar essa difusão da Boa Nova? Qual é o nosso tempo? É só o tempo que a gente chega no Centro Espírita, na Casa Espírita, se dedica aquela horinha e pronto? Então, que a gente aproveite o nosso tempo, né? Eu acho que esse ensinamento do Áquila e Prisca é muito interessante e continua assim. Além das lições de Levi, temos agora a visão de Jesus ressuscitado para ilustrar nossa palavra. Depois de muito tempo, às vésperas de retornarem à luta nos grandes centros populosos, ouvindo-lhes os apelos entusiásticos, Saulo indagou dos projetos que acalentavam. e o Saulo fala, né? Desde a tua revelação, não, o Saulo que fala, não. É o Áquila que fala para Saulo. Desde a tua revelação, alimento um grande ideal. Parece incrível à primeira vista, mas, antes de morrer, sonho em ir a Roma e anunciar o Cristo aos irmãos da velha lei. Tua visão no caminho de Damasco enche-me de coragem. Narrarei o fato aos mais indiferentes e darei um pouco de luz aos mais insensatos. Como servidor humilde dos homens, saberei dedicar-me aos interesses do Salvador. Então, essa primeira iniciativa de divulgar, né? Então, é uma primeira iniciativa da divulgação realmente da estrada de Damasco, que se dá agora nesse momento. E o Saulo pergunta, quando pretendes partir? E ele diz, quando o Mestre rasgar o caminho com o primeiro ensejo, isto posto, abandonaremos Palmeira. E ele ainda fala para o Saulo, por que não vais conosco a Roma? E o Saulo diz, ah, se eu pudesse, julgo que Jesus desejará ver-me antes de tudo inteiramente reconciliado com quantos ofendidos em Jerusalém. Além disso, preciso rever meus pais matando as saudades do coração. É interessante que isto aqui, olha que ensinamento quando o Saulo fala, julgo que Jesus desejará ver-me antes de tudo inteiramente reconciliado com quantos ofendidos em Jerusalém. porque aqui ele já tinha lido que Jesus falou o quê? Perdoai os vossos inimigos. Quando aquela passagem antes de vir ao altar fazer a oferenda e falar Senhor, Senhor, vai reconciliar-te com o teu inimigo. Não é isso? Então, gente, este ensinamento é assim, é animador para todos nós, para que a gente decida perdoar, se reconciliar, que a gente tenha essa visão de progresso espiritual em cima do perdão, da reconciliação, para que a gente se torne livre desse passado de rancor desagradável que, às vezes, nós mesmos construindo. E aí, Emmanuel disse que, com efeito, depois da passagem da grande caravana que lhes trazia os substitutos, servidos de um camelo, os três irmãos do caminho deixaram o oásis em direção à Palmeira, onde a família de Gamaliel os acolheu com desvelado carinho. A Aquele e a mulher ali ficariam algum tempo no serviço de Ezequias, até que pudessem realizar o formoso ideal de trabalho na poderosa Roma dos Césares. Mas Saulo de Tarso, agora resistente como um beduíno, depois de agradecer a generosidade do benfeitor e despedir-se dos amigos com lágrimas nos olhos, tomou novamente o rumo de Damasco, radicalmente transformado pelas meditações de três anos consecutivos passados no deserto. Então, olha só, radicalmente transformado pelas três anos de meditação no deserto. Veja que essa transformação do Saulo para Paulo não é uma transformação mágica, milagrosa, não é um mistério, não é uma graça que ele recebeu, mas sim um esforço próprio. E isso é que nós temos que focar. O camarada, ele já vinha numa reflexão, depois ele ficou três anos consecutivos no deserto e realmente se transformou radicalmente, mostrando para a gente, ensinando para a gente que nós podemos mudar sim, quando quisermos, mas o início dessa mudança, o alicerce dessa mudança está nas nossas reflexões íntimas, baseado nos espíritos, quando Kardec pergunta a pessoa pode mudar? Sim, ela pode mudar? Sim, e com esforço muito pequeno, basta querer, basta ter vontade, e a gente precisa saber qual é o tanto de vontade que a gente quer mudar. Então, esse capítulo encerra nos ensinando que a pessoa pode mudar radicalmente, sim, pode mudar. A partir de que? Das suas reflexões íntimas, da sua vontade de querer mudar, de reconciliar-se com os inimigos, de ter uma visão de futuro, tudo é possível, porque se aconteceu com Saulo, é porque pode acontecer com qualquer um de nós. E agora, a gente vai iniciar o capítulo 3, da segunda parte. Esse capítulo, ele tem o título de lutas e humilhações. E nesse capítulo, vai acontecer a situação de, vai acontecer a primeira vez que Saulo prega na sinagoga como cristão. Porque, quando ele foi lá falar com o Sadoc, ele falou lá na sinagoga, mas ele meio que foi se apresentar ainda, ele estava meio zonzo, inclusive, né? Agora não, agora já se passaram três anos, ele pensou, refletiu, então agora ele realmente vai se apresentar como cristão. E o Emmanuel começa assim esse capítulo. A jornada se fez sem incidentes. Entretanto, em sua nova soledade, o moço tarcense reconhecia que forças invisíveis proviam-lhe a mente de grandiosas e consoladoras inspirações. Dentro da noite cheia de estrelas, tinha a impressão de ouvir uma voz carinhosa e sábia, a traduzir-se por apelos de infinito amor e de infinita esperança. Desde o instante em que se desligara da companhia amorável de Águila e sua mulher, quando se sentiu absolutamente só para os grandes empreendimentos do seu novo destino, encontrou energias interiores até então imprevistas por desconhecidos. Nesse momento aqui ele está só, porque a nossa jornada, a nossa evolução ela é solitária. Agora, a caminhada é solidária. Então, nós precisamos um dos outros na caminhada, mas a evolução íntima ela é solitária, é nossa. Cada um com seus pensamentos, com seus propósitos, com seus objetivos. E o Emmanuel diz que não podia definir aquele estado espiritual, mas o caso é que dali por diante, sob a direção de Jesus, Estevão conservava-se a seu lado como companheiro fiel. Aquelas exortações, aquelas vozes brandas e amigas que o assistiram em todo o curso apostolar e atribuídas diretamente ao Salvador, provinham do generoso mártir do caminho, que o seguiu espiritualmente durante 30 anos, renovando-lhe constantemente as forças para a execução das tarefas redentoras do Evangelho. esse início desse capítulo realmente é lindo e mostra que o amor cobre a multidão de pecados, mostra que o amor vence, mostra que a vida ela é espiritual. Então, Estevão que foi provocado, que foi torturado, foi morto pelas ordens de Saulo, está acompanhando o Saulo espiritualmente. agora imagina se o Estevão tivesse ficado com ódio do Saulo. O Saulo mudaria e o Estevão continuaria numa frequência de sofrimento muito grande. Então, o perdão liberta. O perdão nos impulsiona para a nossa evolução espiritual. O perdão, gente, é libertador. pense, quem sente ódio, quem sente mágoa, se libere, saia dessa, saia desse sofrimento, saia dessa lama, se liberte, porque o ódio, o rancor, é o amor doente e une, porque quando a gente tem ódio, a gente fica unida pelo ódio. então, ame, perdoe, tenha essa visão. Olha, o Estevão compreendeu a ignorância e perdoou Saulo. Saulo compreendeu a ignorância do amigo dele, do Sadoc. Áquila e Prisca compreenderam a ignorância do Saulo e perdoou. E quem é que saiu ganhando? Estevão, Áquila, Prisca, todos saíram ganhando. Então, queira você estar numa faixa, num padrão de vibração, no padrão de Jesus, queira estar nesse padrão de perdão, de libertação. E o Emmanuel diz, Jesus quis dessar que a primeira vítima das perseguições de Jerusalém ficasse para sempre irmanada ao primeiro algóis dos prosélitos de sua doutrina de vida e redenção. Em vez dos sentimentos de remorso e perplexidade em face do passado culposo, da saudade e desalento que, às vezes, lhe ameaçavam o coração, senti agora radiosas promessas no espírito renovado, sem poder explicar a sagrada origem de tão profundas esperanças. Não obstante, as singulares alterações fisionômicas que a vida, o regime e o clima do deserto lhe produziram, entrou em Damasco com alegria sincera na alma, agora devotada absolutamente ao serviço de Jesus. Então, essa frase aqui, entrou em Damasco com alegria sincera na alma, agora devotada absolutamente ao serviço de Jesus. Fazendo uma reflexão, eu, você, você tem uma alma devotada ao serviço de Jesus? O que que Jesus é pra você? qual a intimidade que você tem com Jesus? O que que você conhece de Jesus? Quantas frases você conhece que Jesus falou? Quantos ensinamentos de Jesus você consegue colocar na prática do seu dia? Você é íntimo de Jesus ou você só ouviu falar de um tal Jesus? Nós precisamos dessa aproximação íntima nós precisamos estreitar os nossos laços de afeto com Jesus nós precisamos a cada instante a cada dia experimentar vivências pautadas nos ensinos de Jesus porque só dessa maneira que a gente vai conseguir evoluir só dessa maneira que nós realmente vamos aproveitar a nossa reencarnação você que está nos acompanhando nesse estudo pense faça reflexões se debruce nesse livro se debruce nas mensagens de Jesus aproveite a reencarnação como Saulo aproveitou e muita paz você você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima com Berinice Lima Rádio